Olha, foi preso o criminoso Lionilson dos Santos Barbosa, conhecido como Dio. Olha o Dio aí, membro de uma facção criminosa. Ele estava foragido depois de trocar tiros com a polícia na zona rural de Nazária. Você lembra que ontem mataram o Dio Sino, foi? O Dio Sino estava enfrentando todo mundo lá em Nazária, comandando uma facção, pintando lá tudo quanto era muro em Nazária, ameaçando as pessoas. Procurou, caçou, entrou em confronto com a polícia, foi assassinado ontem lá em Nazária. A gente de ontem pra ontem. O comparsa dele, estava junto com ele, esse Dio aí, terminou morrendo, né? Foi fazer companhia pro Dio Sino, mais conhecido como Dio Sino, que morreu baleado durante o confronto com a polícia lá no povoado Bananeiras, na zona rural de Nazária. Os dois, meu amigo, estavam tocando terror naquela cidade, mataram gente lá, são responsáveis pela morte de um homem, né? Ameaçaram a polícia, mataram e disseram, matei e se o policial vier pra cima de mim, eu mato ele também. Aí a polícia foi pra lá e deu o recado, viu? Matou um e prendeu o outro. Me conta aí, Sérgio. Após uma semana foragido, Lionilson do Santos Barbosa, conhecido como Dio, se entregou à polícia. Ele estava sendo procurado por ter envolvimento em uma série de crimes. Foram os próprios familiares de Lionilson que entraram em contato com a polícia informando de que ele gostaria de se entregar. Quatro viaturas se dirigiram a um povoado que fica na zona rural de Nazária e fizeram a condução do criminoso. Esses dois indivíduos já estavam aterrorizando o município com a prática de outros crimes. Desde então, a polícia começou a diligenciar para obter provas contra os mesmos. Conseguimos obter mandatos de prisão contra eles. Eles ficaram escondidos no Matagal. Vez ou outra, eles iam nas residências de moradores e obrigavam os moradores a darem comida para eles. E depois nós tínhamos conhecimento disso. Eles tinham coragem e relatavam depois à polícia. E depois de muito tempo de busca no Matagal, os policiais encontraram com a dupla. Houve troca de tiros. O Dicinho faleceu durante o confronto e o outro fugiu. Só que já na noite de ontem, o Dio, que era o segundo indivíduo envolvido, lembrando que ambos pertenciam à facção Bônio dos 40, segundo os relatos da polícia local, o Dio se entregou à polícia, já foi para a audiência de custódia e o crime foi solucionado. Dicinho e Dio são suspeitos de envolvimento no homicídio de Vilmar José da Silva, conhecido como Mazão. O corpo dele foi encontrado no dia 16 de junho, na estrada do povoado Lagoa Nova, com sinais de disparos de arma de fogo. Obrigado. Obrigado.